Em Jaraguá do Sul, o pastor Cláudio Caetano e a pastora Gisele estão fazendo uma revolução na questão da família. Todo o campo reunido com eventos paralelos. Show de bola! A Semana da Família aconteceu em Jaraguá do Sul. Olha só que legal! É a segunda conferência da família. Segunda conferência da família na Assembleia de Deus Sede de Jaraguá do Sul. Nós estamos agradecidos a Deus porque esta conferência, que é a nossa segunda conferência, tem sido uma benção e o nosso templo sede não ficou fechado. Nós temos aqui um grande número de adolescentes e aqui ao lado nós temos também o grupo Amigos para Sempre, que tem sido um sucesso aqui em nossa cidade. Nós louvamos a Deus porque essa nossa segunda conferência tem sido realmente uma benção de Deus e ficamos felizes e cremos que no ano que vem teremos uma maior ainda. Que Deus abençoe! Esse é um evento que envolve toda a igreja, com ministrações especiais para crianças. Nós estamos investindo porque o mundo lá fora tem bombardeado as nossas crianças e nós queremos dizer que foi Deus quem criou o homem e a mulher e, consequência, a família. Família, um projeto de Deus. E estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos abençoado e guardado cada criança que tem chegado aqui no espaço panorâmico da SCAR, Jaraguá do Sul. Adolescentes. Para nós é um momento muito especial falar sobre a nossa família, porque o adolescente sofre muitas lutas, muitas dificuldades. É um momento de mudança na vida dele, é um momento de se descobrir, né? Geralmente dizem que o adolescente é aborrecente, mas não na casa de Deus. Ele é um adolescente abençoado e a gente vai trabalhar isso com eles, que é extremamente importante o papel. Eles são importantes, eles são especiais. Devem, sim, obedecer e honrar seus pais para que Jesus faça presença e morada na casa deles. Nós estamos muito felizes pela segunda conferência da família aqui no bairro São Luís. Estamos aqui com o nosso pastor, o pastor Sérgio Bandeira, da cidade de Itajaí, que está me ensinando uma palavra muito gloriosa no nosso coração. Estamos muito felizes por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Deus abençoe a todos. A igreja foi impactada pelo que Deus fez nesses dias, com palavras e louvores abençoados, nessa conferência que teve como tema, Família, quanto vale quem você ama? O intuito desse encontro, dessa conferência, é acima de tudo fortalecer as famílias da nossa cidade, com Deus no centro, entendendo que se as famílias estão fortalecidas na sua base, com Deus fazendo parte da sua família, nós teremos uma cidade abençoada, uma nação, um país abençoado. E é isso que nós estamos aqui lutando em nome de Jesus. Os sonhos estão sendo resgatados, as pessoas estão voltando a sorrir, e eu estou muito feliz de fazer parte desse trabalho lindo, que as outras igrejas também despertem para este grupo de pessoas que estão à margem da igreja, e é o povo mais sofrido, porque só quem já passou por um divórcio, ou por uma viúvez, é que sabe a dor que é. Então nós precisamos abraçar, pôr em prática, esse amor que nós tanto pregamos. Mais uma vez, o Departamento da Família, liderado por Vani e Jeremias Duarte, realiza essa conferência que tem marcado a Assembleia de Deus do Jaraguá do Sul. Louvamos a Deus pela segunda conferência da família, na cidade de Jaraguá do Sul, onde o Senhor tem feito grandes coisas em muitos lares, sendo abençoado pelo Senhor. É um prazer estarmos aqui no Teatro da SCAR, nesta noite memorável em que o Ministério da Família está realizando a segunda conferência da família. São cinco eventos simultâneos que acontecem nesse momento, com casais, crianças, adolescentes, jovens e o Grupo Amigos para Sempre. Sem dúvida, um marco para a nossa igreja em Jaraguá do Sul. Estamos aí com as crianças, os adolescentes, os jovens, também os irmãos que têm uma idade maior estão sós, e também aqui os casais. Deus está operando esses dias aqui, e nós estamos trabalhando para o bem da família. A igreja luta pela família. E eu louvo a Deus porque a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. A família está sendo protegida por Deus e pela Sua Palavra. Estamos trabalhando por ela aqui em nossa cidade. Deus abençoe a todos vocês e Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Um abraço para o pastor Cláudio, para o Manassés, que é o dirigente da sede, para a Marlene, que é a coordenadora dos Amigos para Sempre, para o Priminho, para a Eliud, para a Viviane, para o Géser, para a Vane Duarte e o Jeremias, que são do Departamento da Família. Esse pessoal está fazendo bonito. Todo mundo envolvido. Bonito. Parabéns para a Eliudazinha. Parabéns. E esse trabalho de envolver toda a família, não só, que geralmente o normal seria envolver os casais e os irmãos. Mas pegar todo mundo envolvido ali é muito... amarra tudo, né? Só faltou a escola dominical dos pets. Vai a dica. Hashtag fica a dica. Mas parabéns, gente, pelo trabalho de vocês, pastor Cláudio.